E a partir de agora o ITEP passa a receber pedidos de urgência com relação à carteira de identidade. O documento poderá ficar pronto em até três dias. O prazo para a expedição da carteira de identidade chega a demorar entre 10 e até 20 dias. Mas não se o pedido for de urgência. Agora o cidadão pode receber o documento de uma maneira mais rápida, no máximo em até três dias úteis. O pedido de urgência se encaixa nas seguintes situações. O RG de urgência, ele é um RG para situações imprevisíveis para o cidadão, certo? O que são essas situações imprevisíveis? Caso o cidadão precise fazer uma viagem a trabalho, ou mesmo uma viagem por motivo de saúde, ele, ou mesmo o cônjuge, ou até um parente de segundo grau, solicitação de exames, cirurgias e demais casos de saúde, caso ele esteja para participar de um concurso público, ou mesmo uma inscrição de evento esportivo, ou ele tenha um dinheiro retido no banco devido a problemas documentais, e ele precisa com urgência da retirada do RG, então ele vai fazer o atendimento normalmente na central do cidadão. É sempre bom lembrar que o Rio Grande do Norte conta com um programa onde é permitido emitir o cartão de identificação, ou seja, a carteira de identidade, nas câmaras municipais. Nós já temos convênio com várias câmaras de vereadores, e essas câmaras de vereadores, a gente tem uma pessoa treinada pelo pessoal do ITEP, com o programa do ITEP, e essas câmaras, elas fazem a emissão de RGs. De outra forma, se esse pedido for de urgência, é possível sim resolver tudo pela internet. Atualmente o ITEP também luta para resolver questões como a desistência na hora do agendamento, e até a procura por carteiras esquecidas no interior dos postos de identificação. O que está acontecendo também com muita frequência são as pessoas que fazem o RG e simplesmente deixam o RG na central e não vão atrás, não vão pegar. Nós temos hoje mais de 2 mil RGs parados nas centrais do cidadão, porque as pessoas fizeram atendimento, pagaram, fizeram tudo e não foram lá recolher o RG. Então a gente pede para as pessoas que fizeram todo o trâmite, fizeram o atendimento, que vão atrás dos seus RGs para ver se eles já estão nas centrais. Tchau! 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 Tchau!